Já estou de bem com a vida Mas pra quem é protegido, olho grande no ar pra fora Quem quiser pra mim mais linda, é botar dinheiro fora Iê, iê, quem é que não chora? Como a renda dela que me socorreu, me tirou de desfile Ela sempre me atendeu Como a renda dela que me socorreu, me curou de desencanto E a luz me atendeu Se você quer saber, é bom se segurar Não é qualquer ade que vai me derrubar Se você quer saber, é bom se segurar Não é qualquer ade que vai me derrubar Já estou de bem com a vida A tristeza foi embora Minhas lágrimas sofridas Já botei elas pra fora Iê, iê, quem é que não chora? 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 Mas pra quem é protegido, olho grande não há pra fora Quem fizer pra mim a tira, é botar dinheiro fora Iê, iê, quem é que não chora? 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 Vovó rezadeira que me socorreu Me tirou de desespero Ela sempre me atendeu, vovó Vovó rezadeira que me socorreu Me furou de desencanto E a luz me acerteu Se você quer saber, é bom se segurar Não é qualquer ade que vai me derrubar Se você quer saber, é bom se segurar Não é qualquer ade que vai me derrubar Já estou de bem com a vida A tristeza foi embora Minha lágrima é sofrida Já botei ela só fora Iê, iê, quem é que não chora? 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 Mas pra quem é protegido, olho grande não há pra fora Quem fizer pra mim a tira, é botar dinheiro fora Iê, iê, quem é que não chora? Iê, 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 quem é que não chora? 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 Iê, iê, quem é que não chora?